Então faço os cálculos, use máscara se for preciso E a 04 é fechamento mais que dois dígitos Pensamento e alquimia irracional E a nova meta é zerar o game a nível nacional, nigga E a ambição é sempre a mesma Cartas do jogo são dadas nessa mesa E só existe uma única chateza Da família gang, na exposição, mas sem fraqueza Almeja o topo, lugar no pódio Flote pra um soco e eu nem sempre sóbrio Por seu desgosto, eu tenho sócios Enche meus bolsos, só pros negócios Vida avançada pra banca, mais foda da cena do RS Eu trouxe os liga do trap, senti a sujeira do boomback Money cash, eu vejo só cifrões E eu tô sentindo pra suas emoções One, two, me passa a responsa no mic check Do sul, track, pesado, R4 no game, cabeça febre Seguimos em frente, sem se perder com puta e nem pó Ideais e razões no labirinto, eu não tô só Veja bem, cinco manos envolvido, vários correm Tamo vivo por um sonho, sem dar brecha pra esses óculos Quero cash uma dama no divã portando os kits Mas comédia que é da moda, a meta é clássica e não hit Vish, topique, muhamed, se moscar leva nocaute Tire as crianças da sala e leve elas pro playcloud Porque aqui não tem moleque, responsa de gente grande Ligeiro com pé de breque, passa taça com champanhe Vrinde ao time firme e forte na conduta e conceito Sem ladar e assim, moscar nós chega com dois pés no peito E pra quem acha que é blefe, evolução, quer dar tropeço Rumo ao topo com mais niggas, salve firme, é só o começo Tem espaço pra comédia e se não entender vai procurar no wikipédia E se não sabe onde eu quero chegar então nem me diga o que fazer Isso é muito além de rima, nunca fiz pra pegamina Sempre foi de coração e não tô só pelo rolê Então muito prazer, bem vindo a mais uma viagem Momento da decolagem, vou até o amanhecer Quero ver quem vai juntei a pila a casa e já juntei minha bagagem Com meus mano só não vem te merecer Papo reto, uma mansão pra minha coroa Porque ela merece que a ascensão comece Tô do pico e do volt mais rápido que um milhão de volts Segura zero, quatro mil, mais o que o topo do monte Quero a montanha toda e que se foda Vou fazer mais pontos que o Shaq e o Neon Família, batalha, olha quem tá na era Minha banca, problema de forma errada Eu fui já no sistema, mas sem deixar falha de volta Ninguém mais sumiu no que fala, sabemos que niggas só falam demais Somos iluminados esperando demais, a vida me liga Já tô de saída, eu não entendi ainda, esse som qual que vai? Mas um sonho sinistro, 04 vendia 10 milhões de disco E pelo mundo era conhecido, trombeia um dia em 5 que se grava comigo Não tinha anticristo ou qualquer fetiço Chegasse até um pra parar a jornada, vendia o pai doze, entregando a voltada Fui o cabo que tinha visto, programa da faixa, planhando o colap com as minis geladas Oreia com a planta, os dólar na mala, o diabo sorrindo Não vim pra saída, pergunta pro vindo se não é cilada Vim pra lutar pelos que não se cala, me deram a voz, mente criou asas Sem rede, burra, rede hot, rajada na cara e calar com a palavra que inacreditava Da noite acordado, lidando com a raiva e não passa, não passa Só se alasta, à medida que o mundo se acaba Ainda me lembro quando der as costas, mesmo assim não sei nem seu propósito Montei minha banca e quando der as costas, colho suas palmas e vai segurando todo o piso da revolta Montei minha banca e quando der as costas, mesmo assim não sei nem seu propósito